É tão bom estar com você, ter a sua sintonia Toda hora, todo dia, em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio, descobrir como é bom Ser sempre um amigo Rádio Pão da Vida, Jesus em primeiro lugar Renovando a energia, trocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira em seu coração Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Pastora Joçanete A paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor Essa igreja linda e amada Um bom dia Bem especial Se sinta abraçado Por esse Pai maravilhoso Um dia tão somente Controlado, guiado Por esse Deus Todo-Poderoso Que Deus abençoe grandemente A sua vida Você que está do outro lado Você que vai assistir posteriormente Se sinta tocado Abençoado Por esse Pai maravilhoso Em nome de Jesus Amém, queridos Eu quero antes da palavra E da oração Pedir a sua ajuda Pedir que você se inscreva no canal E compartilhe esta mensagem Com pelo menos 10 pessoas Vamos fazer um grupo de pessoas Que leva a palavra de Deus Para os quatro cantos do mundo Quando você compartilha a mensagem Você está fazendo a obra de Deus E será recompensado por isso Deus irá te recompensar Então nos ajude a fazer a obra Seja um missionário Uma missionária Da palavra de Deus O nosso tema de hoje É vencer nos desertos da vida Com Cristo Jesus Na mensagem de ontem Falamos um pouco sobre o deserto Mas é algo tão tremendo Falar sobre isso E com certeza você vai gostar De ouvir falar Sobre os desertos Que nós enfrentamos Sobre as lutas que enfrentamos Às vezes nós estamos no deserto E a nossa vida está Uma completa bagunça Está tudo desorganizado Está tudo fora do lugar E nós nos sentimos Meio que desamparados Meio que Sem condições de poder organizar Não sabemos onde colocar as coisas E aí é a hora de chamar Quem realmente sabe Colocar tudo em ordem É hora de chamar Jesus Cristo Para organizar nossa vida Para transformar O que está em nossa vida Numa bagunça tremenda Em organização E nos fazer felizes Várias pessoas na Bíblia Amados Passaram muito tempo no deserto Onde enfrentaram desafios E aprenderam lições Importantíssimas de Deus Algumas épocas da vida São como um deserto Um lugar seco Quente Sem muita vida Tudo é difícil de suportar Enfrentamos dificuldades E temos pouco alívio No entanto Nesses tempos de passagem Pelo deserto Podemos aprender lições valiosas Que vão transformar nossa vida No deserto Não há comida nem água Sombra nem abrigo O deserto é deserto Aleluia Mas foi no deserto Que o povo de Israel Descobriu Que o seu sustento Vinha de Deus Foi no deserto Que Deus providenciou Manar A água Onde não havia nada Você pode ver em Deuteronômio 8 Versículos 2, 3 e 4 Ninguém passou fome Deus cuidou do seu povo A verdade é que Toda nossa vida Nós dependemos de Deus Aleluia Mas quando estamos Em circunstâncias normais Muitas vezes Nos esquecemos disso Pomos nossa confiança Em outras coisas Como no dinheiro Por exemplo Na família Na nossa inteligência Na nossa carreira profissional Atribuímos a nossa felicidade Aquilo que nós achamos Que é nós Os provocadores E realizadores Dessa felicidade No deserto As coisas em que confiamos Falham Temos que depender Exclusivamente de Deus Então vemos Como Deus é poderoso E descobrimos Que Ele está No controle de nossas vidas Quanto mais dependemos de Deus Mais forte nós ficamos João Batista vivia E pregava no deserto Sua vida Era muito simples Sem comodidades Como roupas bonitas Ou comidas variadas Mas ele não precisava Dessas coisas Sua missão Era mais importante João Batista Sabia o que era essencial Que o essencial em sua vida Era ter comunhão com Deus Quando passamos por uma fase Que parece um deserto Podemos perder Muitas comodidades da vida As coisas que nos davam Conforto e prazer Falham E temos que aprender A viver com menos Mas é então Que descobrimos Que muitas das coisas Que achamos essenciais São na verdade Desnecessárias Vivendo com muito Ou com pouco O que realmente é essencial É ter Jesus Cristo Em nossa vida Aleluia Somente Deus Somente Deus dá sentido Para a nossa vida E nos sustenta Mesmo nas horas Mais difíceis Quando centramos Toda a nossa vida Em Jesus Encontramos paz Contentamento Em todas as circunstâncias Da vida Antes de começar O seu ministério Jesus foi levado Pelo Espírito Para o deserto Onde foi tentado Pelo diabo Ele enfrentou Todo tipo de tentação Mas não pecou Usou a palavra de Deus Para vencer o diabo Você pode ver em Lucas 4 Versículos de 1 a 4 Depois que venceu A tentação do deserto Jesus teve um ministério Cheio de poder No deserto Nós somos confrontados Com a realidade do pecado Temos uma escolha Sucumbir ao pecado Ou dedicar a vida a Jesus Não há lugar Para se esconder Temos de admitir Nossas fraquezas Vai encontrar em Deus Força Nele encontramos A superação Para superar as tentações E o deserto Quando encontramos Essa força Que vem de Deus Saímos do deserto Muito mais preparados Para tudo Que a nossa vida Pode nos apresentar Pela frente Olha Quando o profeta Elias Foi para o deserto Ele não estava bem Ele tinha realizado Milagres incríveis Diante de todo O povo de Israel Mas em vez de ver Um grande avivamento Elias foi ameaçado De morte No deserto Ele pediu Para morrer Mas Deus o levou A um monte Falou com ele E lhe restaurou 1 Reis Capítulo 19 Versículos de 9 a 11 Quando saiu do deserto Elias tinha uma nova visão E estava pronto Para continuar a sua missão Como profeta Muitas vezes As circunstâncias difíceis Da vida Nos empurram Para um deserto Emocional Ou espiritual Nos sentimos Nos sentimos acabados Sem ter mais forças Para nada E só queremos Fugir da situação Mas Deus Nos leva Para o deserto Para nos restaurar O sofrimento Do deserto É o lugar Onde podemos Nos encontrar A sós com Deus É ouvir A voz de Deus De uma forma melhor Nos consolando Nos dizendo Que cuidará de nós Ele Deus Vai nos ajudar A confrontar Os nossos problemas E a consertar O que está errado Em nossas vidas Se deixamos Deus Agir No nosso tempo No deserto Saímos completamente Restaurados Mais fortes E prontos Para novos desafios Nos 40 anos Que o povo de Deus Vagou no deserto Houve um homem Que não perdeu A sua esperança em Deus O nome dele Era Josué Ele se manteve Fiel a Deus Durante todo o tempo No deserto E não desistiu Não foi fácil Mas ele nunca Se esqueceu De quando Deus Já tinha feito Por ele E pelo seu povo Ele liderou O povo Na conquista Da terra prometida A verdadeira esperança Não morre No deserto Quando vem a dificuldade Aprendemos a confiar Em Deus Lembrando de todas As coisas Que ele já fez Por nós No passado Se Deus Sempre foi fiel Ele vai continuar Nos ajudando Mesmo no deserto Onde ele vai nos preparar Para grandes desafios Olha Presta atenção Na hora mais difícil Quando não vemos A saída Descobrimos Se realmente Cremos em Deus Deus vai nos ajudar A sair do deserto Rumo à vitória E quando tivermos Saído do deserto Nossa esperança Em Deus Será muito mais firme Agora tem um segredo Que eu preciso te contar O deserto É lugar de caminhar Você precisa caminhar No deserto Você não pode ficar parado Porque o deserto Às vezes Quer nos paralisar Se você ficar parado No deserto Não haverá água Para você Não haverá mantimento Parado no deserto Você não vai ter A provisão de Deus Porque Deus gosta Dos seus filhos Em movimento Precisamos do deserto E caminhando nele Os nossos passos Podem estar lentos Cansados Os nossos pés Machucados Pelas pedras Quentes Do calor causticante Do deserto Mas nós temos Uma certeza Caminhando Nós vamos sair dele Cedo ou mais tarde Vamos sair E quando nós estamos Caminhando O que Deus vai perceber É que nós estamos Tendo vontade de lutar E essa vontade de lutar Vai fazer com que Deus nos ajude Deus nunca chamou Ninguém que estava Com preguiça Para desempenhar Missões especiais Sempre chamou Pessoas trabalhando O prefet Elias Estava trabalhando Nas montanhas De Giliar O Eliseu Estava arando A terra Quando Deus Os chamou Davi Pastoreando Veilhas Se você olhar Direitinho Gideão Estava no lagar Malhando o trigo Maria Camponesa Estava no campo Quando o anjo Anunciou que ela Seria a mãe de Jesus Todas as pessoas Foram criadas assim O próprio Jesus Cristo Desde pequenininho Pastora Ele já trabalhava Como carpinteiro Ao lado do seu pai Na terra José Jesus nunca deixou De fazer a obra Para ajudar o seu pai E quando adulto Para desempenhar a missão Que Deus confiara nele Caminhe Não importa qual seja o problema Não importa se você não veja um oásis Mas caminhe firme Porque Deus tem Uma bênção especial Para a vida daqueles que lutam Todo pai que vê seu filho lutar Quer ver ele alcançar vitórias Então não parem do deserto Deserto não é lugar de descansar não Deserto é lugar de luta É no deserto que você não escuta a voz de ninguém A não ser o barulho do vento Da tempestade E muitas vezes Precisamos baixar a cabeça Para que a tempestade não fide o nosso rosto E não segue os nossos olhos Mas sempre caminhando Sempre na certeza de que Deus vai te dar vitória Qual é o deserto da sua vida? Eu não sei Mas eu sei que no deserto Você tem que ser um guerreiro E as suas armas São as armas espirituais A sua oração Porque no deserto Arma nenhuma serve A não ser o poder da oração A não ser a consagração A não ser contar com aquele Que é o Senhor dos exércitos Rei dos reis Senhor dos senhores É com ele que nós precisamos Marchar no deserto Com ele os nossos passos são firmes Com Deus Nós vamos alcançar a vitória Que tanto buscamos Sabe por quê? Porque no deserto Você não tem por quem gritar O seu grito é direcionado Olhando para o céu E dizendo De onde virá o meu socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Deserto é lugar árido De terra rachada É lugar de sede É lugar de fome Mas também é lugar da presença de Deus Porque os filhos Quando estão cansados do deserto Quando já não sabem mais o que fazer Mas continuam na caminhada Deus terá misericórdia Irá lhe ajudar A prosseguir a sua caminhada Firme e forte Seus passos Podem estar lentos Cansados Mas Deus irá te abençoar Continue acreditando Que Deus vai ouvir a sua oração no deserto Muito mais do que no sonho No som barulhento das ruas Deus vai ouvir o seu sacrifício Andando com dificuldade Subindo e descendo morros Você às vezes está caminhando no deserto E não sabe onde vai parar Onde será que eu encontrarei descanso? Mas Deus te manda marchar Deus sempre mandou o povo dele marchar Caminhar Incessantemente O deserto parece até que não vai ter fim, né? Mas terá Porque o Deus do deserto Ele é Deus dos montes É Deus dos vales Aleluia É Deus de perto É Deus de longe É o Deus que valoriza os seus guerreiros Os seus filhos que têm coragem de enfrentar a luta Caminhe sem parar Aleluia Agora nós vamos orar Glória a Deus Louvado seja o teu nome Vamos orar porque somos saudados valentes Podemos estar numa guerra muito cruel Podemos ver tudo devastado Mas olhando para Deus Sabemos que o reconstrutor O restaurador de sonhos Está ao nosso lado Aleluia Ele é o nosso Deus E ele nunca vai nos desamparar Que Deus abençoe esta oração Que ela toque o seu coração Que as maravilhas de Deus estejam presentes em sua vida Sim, meu Pai Ore comigo e com a pastora Jossanete Soberano Deus Maravilhoso Eterno e poderoso Pai Aqui estamos nós diante de Ti Sim, Pai Clamando a Ti, Deus Porque sabemos que o Seu ouve a nossa oração A Tua Santa Palavra diz, Senhor Que muito pode as orações dos justos Deus Nós somos justificados pelo sangue do Teu Cordeiro Santo E nós estamos aqui, Pai Porque sabemos que o Senhor escuta a nossa oração Estamos aqui clamando, Deus Pedindo ao Senhor a Tua providência O Teu olhar misericordioso Sobre a vida daqueles que estão no deserto Pai querido, Deus amado Aqueles que estão no deserto da enfermidade, Deus Chorando Sofrendo Sem esperança Pensando que a Sua hora está chegando Mas Tu és o Deus que cancela o funeral Oh, aleluia Tu és o Deus que cria novas todas as coisas Tu és o Deus que prolonga os anos de vida, Senhor Tu és o Deus que cura a enfermidade que o homem disse que não tem cura Tu és o Deus da medicina, Tu és o médico dos médicos, o advogado das causas perdidas Tu és o justo juiz Que ouve o clamor do Teu povo e nós estamos aqui, Deus Clamando Pedindo Sim, meu Pai Implorando Deus, tenha misericórdia do Seu povo Visita nesta manhã cada coração aflito Visita nesta manhã o coração do desesperançado, do triste, do abatido Daquele que já não encontra forças para caminhar Deus, nós pedimos porque sabemos que o Senhor tem para dar E a Tua palavra diz que o Senhor tem prazer Teve prazer até em mandar Jesus para o sacrifício Como está no livro do profeta Isaías 53, 10 Então, Pai querido, que seja Teu prazer socorrer o Teu povo nesta manhã Neste dia, meu Deus Estende a Tua mão santa sobre a vida do Teu povo E decreta a vitória, Pai Eu peço, Jesus, porque eu sei que Tu és misericordioso Eu peço que a Tua mão esteja estendida sobre a vida do Teu povo Glorificamos e exaltamos o Teu santo nome Louvamos o Teu santo nome, Deus Porque Tu és Deus grande e Deus poderoso Faz o Teu povo vencer nesse deserto Nesse deserto da Covid, desta pandemia Nesse deserto do desemprego, Deus Nesse deserto, Senhor, das enfermidades Deus do deserto que vive a família O casal que só pensa em separação Mas Tu és o Deus que restaura Tu és o Deus que restaura, Deus Restaura-se o amor entre esse casal Restaura o amor no coração da esposa e do esposo Que eles possam se amar cada vez mais, Senhor Porque estão debaixo da Tua graça, meu Pai Pai querido Deus amado, visita o coração Visita a vida do comerciante, do empresário, do pequeno, médio e grande Que encontra dificuldades neste momento de crise pela qual passa o mundo Mas Tu és o Deus das promessas Tu és o Deus cumpridor das Tuas promessas Tu és o Deus que nos deu o Teu melhor Jesus Cristo Para na cruz morrer por nós Abençoa, Deus Teus filhos e filhas Nesta manhã Estende a Tua mão santa sobre todos Nós pedimos, Deus E já agradecemos Porque sabemos que o Senhor vai decretar a vitória do Teu povo Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas E que o Senhor decretará a vitória deste irmão, desta irmã Que está nos assistindo agora Está orando conosco, chorando, Senhor E pedindo, Senhor Decreta, Deus, a vitória Decreta a vitória dos que nos ajudam, Deus Dos que compartilham, Senhor, esta mensagem Senhor, aqueles que ajudam, mandando o link para muitas pessoas Estende a Tua mão e os abençoa poderosamente No nome santo de Jesus Pai, nós queremos Te agradecer Obrigado por tudo Que o Teu nome santo, maravilhoso e poderoso Seja louvado eternamente Que a Tua mão esteja estendida Sobre todo o Teu povo que está conosco Amém Louvamos e agradecemos Em nome do Senhor Jesus Amém Queridos e amados Deus abençoe a sua vida Que você tenha um bom dia Um dia muito abençoado na presença de Deus Que o Senhor encha a sua vida de paz Muito obrigado Compartilhe esta mensagem, esta oração Bote o link aí no grupo da família No grupo que você participa dele E Deus há de lhe abençoar E lhe recompensar Faz o ídolo de Jesus Assim você está fazendo o ídolo E entrega o seu dia Aquele que pode fazer o que não podemos Será abençoado Amém Você e sua família Deus abençoe Fica na paz Fica na paz Tenha um bom dia Amém É tempo de vencer É tempo de amar O Espírito Santo